Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as reviews do mangá de Black Clover, agora com o capítulo 265 do mangá. Onde um grande segredo vai ser revelado, um segredo de muito tempo. E este segredo irá mudar completamente todo o destino do Asta, tudo o que ele vai passar na grande batalha final. Uma evolução mágica vai acontecer a partir de agora. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante nesse vídeo de hoje. E vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia com Noelle despertando depois da grande batalha contra a Tríade. Frente a ela estavam seus antigos adversários e agora um novo encontro estava acontecendo. A Noelle não entendia muito bem o que estava se passando, e então ela começa a se questionar. Ela sabia que aquele era o antigo líder do olho do sol da meia-noite, não só isso, como também o antigo líder dos elfos do terceiro olho. Mas Patry não estava sozinho, seus companheiros, Veto, Fana, e também Iria estavam com ele. Agora em um local completamente desconhecido, e ao olhar um pouco pra trás, a Noelle começa a perceber que seus companheiros do reino de Clover também estavam ali, e as suas amigas neste ponto estavam despertando. Ela olha primeiramente pra se querer, começa a dizer garotas, e enquanto isso víamos que a nossa antiga Nero e também a Mimosa estavam se levantando em meio àquele local misterioso, enquanto aparentemente, o próprio ambiente havia curado as suas feridas. Neste ponto, a própria Noelle não estava entendendo direito o que estava se passando, o que estava realmente acontecendo ali. E como havia chegado naquele local, ela queria saber onde estava. Aquele lugar onde este novo encontro estava acontecendo, era um paraíso secreto, onde nenhum humano jamais havia chegado até agora. Vimos então que Noelle estava impressionada com toda aquela natureza, algo que superava até mesmo o todo o reino de Hurt. Aquele ambiente era completamente diferente de tudo que ela já havia visto, e a mana emanando por ali também era gigantesca. Noelle estava completamente impressionada naquele local misterioso. Vimos então a explicação de Patry sobre aquele ambiente. Ele dizia que elas estavam agora em Elícia. Uma terra inexplorada que se encontrava em uma zona de grande mana do reino de Hurt. Na verdade, em uma das áreas mais remotas daquele reino. A Noelle não estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas ela sentia uma grande mana. A mana natural e também a mana das pessoas ali era gigantesca, algo que superava tudo que ela já havia sentido antes. Neste ponto, vimos que algumas pessoas desconhecidas se aproximavam, dois pequenos elfos surgiam por trás de Patry e se perguntavam se elas já haviam despertado. Neste momento, Noelle fica bem confusa e logo em seguida ela faz uma pergunta, quem eram essas pessoas? Afinal, eles não participaram da grande batalha dos elfos. Neste momento, Patry começa a sorrir e então os apresentam. Ele diz que esses são os descendentes de Lich. O elfo que havia vivido há mais de 500 anos e lutou por todo o mundo ao lado do primeiro rei mago. Neste momento, Patry revela. Sendo assim, eles também descendem dos seus antepassados. Eles são da realeza do reino de Clover. Obviamente, Noelle, Mimosa, primas distantes daqueles elfos, ficam completamente confusas. Elas não estavam entendendo absolutamente nada. Mas Sekire, que também estava ali, entende na hora o que realmente havia acontecido. Aquilo chegou imediatamente dentro do seu coração. Sekire então começa a pensar imediatamente no seu passado, naquele dia longínquo, há 500 anos atrás. Ali ela havia presenciado o ataque aos elfos. E então, no meio de todos, ela acabou se encontrando diretamente com a princesa de Clover, Tetya. Sekire então se lembra de quando a encontrou inconsciente, mas ainda com vida, carregando as joias mágicas dos elfos. Foi naquele momento que a Nero percebeu o que realmente precisava fazer para salvar todo mundo. Então ela pegou as joias mágicas para enfrentar os demônios. E não só isso, ela dizia que com este poder, Tetya havia conseguido salvar a vida de um dos seus filhos. Um dos gêmeos havia sobrevivido. E neste ponto, Sekire percebe que Tetya estava se sacrificando para salvar o seu filho. Neste momento, a nossa maga da magia de selamento consegue usar o seu poder para selar as feridas de Tetya. Não só isso, também a ajudar a salvar seu filho. Não só isso, como logo em seguida. Ela correu para onde estava o príncipe Lumiere para usar aquele poder também para o ajudar. Acontece que graças à magia proibida e ao poder das joias mágicas, quando ela voltou a despertar, estava na forma de um pássaro. E também já haviam se passado muitos e muitos anos. Sekireia não fazia ideia de onde havia ido parar Tetya. Mesmo assim, neste momento, ela estava muito feliz. Mais feliz do que nunca, chorando de emoção. Tetya havia sobrevivido e também o seu pequeno filho. Ela conseguiu salvar os dois. Neste momento, a gente volta para o presente e vê todos os elfos reunidos. Eles diziam que agora, aquela era a nova aldeia dos elfos. Não ficava mais no reino de Clover, mas sim em Hurt. Não só isso, também. Como eles acreditavam que viver ali e proteger aquele local, era o sentido deles terem sobrevivido e agora estar vivendo em uma nova era. Neste momento, todos estavam emocionados, mas Mimosa não podia deixar de perguntar por que eles haviam salvado seus antigos adversários. Acontece então que Patrick começa a dizer que a divindade protetora da Floresta de Elysia, Dríade, havia pedido para que eles fizessem isso, salvasse todo mundo. E então percebemos que aparentemente a divindade também era uma árvore, assim como aquele forte, o atual inimigo. Noelle não entende direito o que estava acontecendo e também quem seria Dríade, mas então Patrick imediatamente já segue dizendo que eles foram o mais rápido possível ou a pressa para os resgatar. Acontece que eles acabaram chegando tarde demais. Ao chegar no centro do reino de Hurt, onde acontecia a grande batalha, eles perceberam que todos os magos haviam tido sucesso em sobreviverem com seus próprios poderes em meio a todas aquelas explosões. Não só isso também como Patrick dizia que graças aos magos de Clover, os habitantes do reino de Hurt conseguiram se salvar. O atual líder dos elfos estava incrivelmente impressionado. Ele dizia que chegava a ser milagroso todos terem sobrevivido a um inimigo que tinha tanto poder. Por fim, Patrick dizia que em meio ano eles haviam progredido muito. Mas Noelle então ficava muito triste com o que havia acabado de ouvir porque ela não acreditava nisso. Ela dizia que não era suficiente. Neste momento a garota bate no chão e começa a dizer que por mais que ela tenha sim realmente progredido e ficado mais poderosa ela não havia conseguido proteger quem devia. Ela não conseguiu cumprir a sua missão e vencer ali. Neste ponto ela começava a pensar em Loro Pética. Ela dizia que agora ela não tinha nenhuma garantia de que a sua amiga havia conseguido sobreviver ou se ela ficaria viva por muito mais tempo. Neste ponto Noelle segurava a pátria dizendo que já não tinha mais tempo a perder. Ela tinha que ficar muito mais forte. Ela precisava ganhar muito mais poder do que possuía atualmente fazendo o que fosse necessário. Ela precisava de muito mais. Neste ponto Noelle dizia que eles, os elfos eram mais fortes do que eles. Afinal haviam ido para o se esgatar, não era? Era verdade que eles tinham mais poder. Então Noelle pedia para que eles o ensinassem para que eles também mostrassem como atingir este mesmo nível de poder. E aí então começa a sorrir dizendo que bem, é assim que a realeza de Clover pede por ajuda, pede por um favor. E depois disso, Lichia olha por cima completamente sério dizendo é de verdade que você realmente acredita que em tão pouco tempo será capaz de vencer este grande inimigo? Isso mesmo depois de ter sido completamente derrotada com meio ano de treinamento? Noelle então começa a ficar ainda mais triste com tudo que estava acontecendo e ela dizia que já sabia que ela não é tão ingênua assim. Só que mesmo assim ela não podia mudar de ideia. Novamente ela se erguia gritando que ela nunca, jamais iria desistir. Porque isso pra ela realmente seria mais difícil do que conseguir mais poder. Ela dizia que desistir era impossível, mas ser mais forte não. Neste ponto ela chama por seus companheiros e diz não é verdade? Vocês também pensam igual, não é? E todo mundo se ergue dizendo que sim. Mimosa, Luke, Leo, Charme também se querer. Todos estavam de pé e prontos pra iniciar qualquer treinamento. Aceitariam qualquer coisa pra ficar mais forte. E neste ponto então os elfos se impressionam. Bia dizia que estes humanos realmente eram impressionantes como sempre. E depois disso o Patry ficava muito certo dizendo que eles realmente podiam ficar muito mais fortes. Afinal eles poderiam aprender a magia arcana dos elfos. A magia suprema. E assim a gente termina o capítulo 265 de Black Clover. O novo poder está surgindo e como sabemos estes poderes arcanos são os necessários pra ir junto a Asta pro reino de Spades. Não só isso também. Como a chegada dos elfos e também os seus novos companheiros irá mudar totalmente o destino do garoto Dante mais dia. Este segredo vai mudar tudo. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau! 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 Tchau!